Eu sou um boiadeiro do oeste Do leste, do sul e do norte Sou do vento, do sol e da lua Minha boiada não é de corte O meu cavalo é o destino O meu laço é de amizade O estalo do meu chicote Espanta, inveja e maldade Minha boiada é uma esperança Que não se cansa por onde corre Enquanto eu tiver vida A minha boiada não morre A longa estrada da vida O tempo vai encurtando Na encruzilhada do rinço Eu já passei muitas vezes chorando O toque do meu berrã Não é pra ninguém escutar O preço da minha boiada Só Deus é quem pode pagar Minha boiada é uma esperança Que não se cansa por onde corre Enquanto eu tiver vida A minha boiada não morre A minha arma de defesa Está carregada está carregada Está carregada de pé Ficaram por baixo Ficaram por baixo Ficaram por baixo dos cascos Minha boiada é uma esperança Minha boiada Que não se cansa por onde corre Enquanto eu tiver vida A minha boiada não morre Minha boiada é uma esperança 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 Minha boiada é uma esperança